Aleluia, aplauda, 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 aleluia. Você pode se sentar, nós teremos agora uma breve apresentação de um dos ministérios da igreja, os Gideões Miris, vamos recebê-los nessa hora, em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado. A paz, irmãos. Obrigado, irmãos. E eu entrei para esse ministério. E aqui nós estamos aprendendo a ser verdadeiros intercessores. Houve uma vez que nós nos ajoelhamos e começamos a orar pelo Japão, aquela nação que foi tão abalada com aquele terremoto. E Deus tem nos honrado. Nós temos aprendido a estar continuamente no altar. Temos aprendido a fazer de Jesus nosso fiel amigo todos os dias. E Ele está nos honrando, nos colocando em lugares altos. O lugar que Ele tem para todo mundo aqui. E houve uma vez que eu lembro que o meu avô estava doente. E eu pedi para Deus, Deus, saia o meu avô, toca no meu avô. E quando minha tia viu ele, ela ficou, não é o mesmo homem. O homem que eu vi estava deitado, estava praticamente morto, não falava, não andava. Esse anda, esse fala. E pelo que nós temos aprendido aqui, a obedecer a nossos pais, Deus restaurou o meu relacionamento, melhorou o meu relacionamento com meu pai e com minha mãe. Nós temos sido honrados, gente. Eu quero dizer para todos aqui que vale a pena, todos os dias, dia após dia, negar a si mesmo e fazer o que Jesus manda. Porque Deus é fiel. E o propósito desse ministério é formar uma geração santa, uma geração eleita, uma geração que não tem compromisso com ninguém a não ser a Deus. Uma geração de verdadeiros intercessores que oram pelas nações, que clamam, Jesus, filho do Deus vivo, tem misericórdia de nós. Uma geração que é o vosso que clama no deserto. Uma geração que fala, assim diz o Senhor, certamente logo venho, certamente logo venho. Uma geração de juízes, profetas, missionários. Uma geração que não se entrega, uma geração que é a boca de Deus. E o grande objetivo desse ministério é esse. E eu pergunto para os grandes pastores, para os pastores que estão aqui, a grande maioria. Nas suas igrejas, vocês têm realmente valorizado as famílias? Vocês têm realmente investido nas crianças? Porque eu creio que se Deus foi capaz de usar uma criança naqueles tempos, Ele é capaz de usar uma criança nos dias de hoje. Eu creio nisso. Você tem valorizado? Tem investido? Porque o inimigo já está lá, já preparou suas armas, já declarou guerra contra as famílias, contra essa geração. E Ele vai fazer de tudo, custe o que custar, para roubar, matar e destruir essa geração. E pelo visto, Ele tem conseguido. Mas acho que é hora de nós nos levantarmos e falar, basta! As crianças, as famílias, a partir de agora, são do Senhor Jesus. Elas vão servir ao Senhor Jesus. É hora, irmãos, como diz lá em Romanos, de despertar-vos no sono. Acorda! Acorda! Porque a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a nossa fé. Acorda! E para finalizar, irmãos, vou deixar um versículo que diz o seguinte. Cristo em vós. Cristo em mim. Cristo em vocês. Cristo nessas crianças. A esperança da glória. Cristo em mim. Cristo em mim. Cristo em mim. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém?